Opa! Vamos lá! Vamos para a terceira aula de República Oligárquica. Aqui eu trago para vocês a imagem do Antônio Conselheiro estirado no chão, coitado aí, né? O líder de Canudos e o outro movimento social que a gente vai ver aí, o outro movimento da República Oligárquica é Cangaço, né? O Cangaço, no Nordeste, que vai dos anos 1890 até os anos 1940. Ele passa a República Oligárquica, ele vai até o governo de Getúlio Vargas. Olha só que loucura, né? Um movimento que vai durar bastante. Por que ele vai durar, né? Basicamente, é um movimento que vai se estender por quase todo o Nordeste, tá? E nessa época tinha uma lei que dizia o seguinte. Se a gente tem um querido do Ceará, e esse querido está fazendo problemas, está causando problemas no Ceará, só o governo do Ceará pode punir, pode prender esse querido. Se esse querido for para o Piauí, esse querido vai ter que ser controlado pelo governo do Piauí. E isso trazia muitos problemas, tá? Porque a gente não tinha uma articulação no Nordeste efetiva que conseguisse driblar essa legislação, né? E a gente tinha sempre a fuga, né? Para o outro estado, para os oficiais, por exemplo, da Bahia, não poderem capturar os cangaceiros do Sergipe. Beleza? O que que foi, né? A gente já sabe por que que durou tanto, e agora a gente tem que saber o que que foi, de fato, o cangaço. O cangaço foi um movimento, não foi bem uma revolta única, foi espalhado, né? Foi um movimento espalhado, né? Uma cultura de banditismo social. Por que que é cultura e por que que é banditismo social? Uma cultura porque era algo seguido pelas pessoas, né? Era algo bem visto por muitas pessoas, né? E era um estilo de vida, tá? Era um estilo de vida onde você iria viver a sua própria sorte, né? Você não iria ser controlado pelo estado, né? Da república oligárquica. A gente tem o banditismo social porque essas pessoas eram realmente justiceiras, né? Pessoas que rompiam com muitas leis, né? Então elas eram vistas aí como realmente bandidos, tá? Algumas pessoas achavam que eram heróis, outras achavam que eram realmente bandidos, tá? E era uma cultura aí, né? De banditismo onde as pessoas achavam isso legal, né? Isso massa, né? Por isso que a gente traz esse termo cultura de banditismo social, tá? Como eu falei pra vocês, não foi uma revolta. Foi mais um movimento espalhado aí, tá? Por toda a república oligárquica pegando um pouquinho aí do Getúlio Vargas. Bandos armados, né? Pessoas aí armadas até os dentes, né? Com suas peixeiras nos bolsos, né? Pra, enfim, surpreender o adversário. Eles percorriam o Nordeste, né? Roubando, assaltando os grandes oligárquicos, né? Do Nordeste, né? Controlando aí alguma influência, tá? E também vivendo a própria sorte, né? Viviam de roubos, delitos. Às vezes eles davam o que conseguiam pra população mais pobre, né? Bem no estilo Robin Wood aí, tá? A gente tinha dois bandos principais. O do Virgulino Ferreira da Silva, também conhecido como Lampião, né? O cangaceiro mais famoso de todos os tempos. E também o bando rival, né? O bando do Corisco, tá? A gente vai ter aí, né? Esses cangaceiros com esse estilo de vida, né? Um estilo de vida nômade, digamos assim, né? Eles migravam por todo o Nordeste, né? Fazendo assaltos, vivendo aí, fugindo, né? Das polícias dos estados. E eles também tinham todo um código de conduta. Você tem que se portar dessa maneira, né? Tinha toda uma questão das vestimentas que eles usavam também. Uma vestimenta bem característica, né? Então é bem interessante, né? Essa situação cultural do próprio cangaço, tá? Como eu falei pra vocês, heróis ou bandidos, né? Depende aí da interpretação. Muitos pobres achavam eles heróis, né? Porque eles argumentavam, né? Que, poxa, eles estão aí batalhando contra as elites que fazem a opressão no povo. Então, eles eram aí vistos por muitos como heróis. E é claro que as elites viam eles como bandidos a serem capturados e assassinados, tá? Por que que existiu isso, né? Tu já sabe o que foi, tu já sabe por que durou tanto. E agora tu tem que saber o porquê disso. Por que disso, né? Eu acho que é fácil até da gente assumir, né? Que foi por conta da miséria, né? A miséria no Nordeste faz com que essas pessoas tentem outra maneira de conseguir viver, né? De sobreviver, de conseguir comida, bebida. De conseguir viver sem a opressão do estado oligárquico, né? A seca no Nordeste, ela é cruel e ela causa fome e sede, né? E a gente vai ter aí uma concentração fundiária que não permite que essas pessoas consigam produzir os próprios alimentos de maneira sustentável, né? De maneira a sobreviver. E a gente vai ter um descaso do estado que não vai se importar muito com isso, né? Vai continuar aí se preocupando com questões políticas de poder, de fato, né? E não se preocupando com o povo. E a gente vai ter uma violência extrema tentando se rebelar contra esse sistema de exclusão social. Beleza? Eles vão ser perseguidos, né? Mas dentro da república oligárquica não vão conseguir acabar, de fato, com o movimento. Só vai ser finalizado, né? A política de não intervenção de um estado no outro vai ser finalizada no governo de Getúlio Vargas, onde eles vão ser assassinados e o movimento acaba na década de 1940. Tá bom? E a gente vai ter aí, né? O Lampião. Trago pra vocês aqui uma imagem do famoso Lampião e outras imagens também, né? Essa aqui é uma imagem característica, né? De uma reunião aqui de cangaceiros. E a Maria Bonita, olha só a Maria Bonita, que era braço direito aí do Lampião, né? E é símbolo de conquista feminina, né? Porque dentro dessa sociedade de cangaceiros, ela era uma mulher que conseguia ter aí algumas decisões, conseguia ter um protagonismo, né? Numa época que a mulher deveria ficar em casa, né? Ou, no máximo, sair de casa com a permissão do marido, né? Então, olha só a vestimenta da Maria Bonita, que interessante, né? Podendo ter as pernas à vista. Nessa época, as pernas das mulheres eram intocáveis. As mulheres só podiam andar de calça, né? Então, uma mulher que usava quase com vestido, né? Aqui, mostrando os joelhos pra baixo. É bem interessante aí pra essa luta de emancipação feminina. Tá, galera? Então, a Maria Bonita é um símbolo, tá? De emancipação em pleno século... Início do século XX. Um momento bem machista da nossa história, tá? A gente tem aqui outras imagens do Lampião com seus camaradas e cangaceiros, né? Reparem as vestimentas, né? Esse chapéu bem característico, né? Esses lenços, né? Bem interessante as vestimentas deles. E a brutalidade do Getúlio Vargas no seu governo, né? De assassinar todos os cangaceiros. E ainda, acima disso, expor a cabeça deles ao público, tá? Então, bem brutal, né? Essa imagem. Que bom que não tem nenhum tipo de sangue, que tornaria mais brutal ainda. Mas, muito brutal mesmo assim, né? As cabeças dos cangaceiros, né? Então, quando eu... Ah, vou caçar tua cabeça, né? Talvez se remeta a essa situação aqui, bem triste, né? De expor a cabeça, realmente, desses cangaceiros. E a gente vai ter aí, né? Enquanto isso, né? Enquanto isso, na sala de justiça, a gente tem a eleição de Campos Salles em 1898, né? Mudando de saco pra mala, né? A gente tem aí o cangaço crescendo, né? Nessa década de 1890, tá? E o Campos Salles, né? Também aí sendo eleito, tá? O Campos Salles, que tinha sido ex-governador de São Paulo, tinha muita influência com a oligarquia paulista, vai ser eleito aí pelo PRP, Partido Republicano Paulista, e vai governar até 1902, tá? O Campos Salles, ele sustentava a tese de que o Brasil deveria ser essencialmente agrícola. O Brasil industrializando-se era uma perda de tempo, mas o Brasil industrializando-se era a causa do caos econômico brasileiro, né? Então ele, que era um cara aí que era muito, mas muito oligárquico relacionado ao café paulista, não queria de jeito nenhum que o Brasil investisse seu dinheiro nas indústrias, porque isso tiraria o dinheiro do café dele, né? Então, muito espertinho aí, colocava a culpa na indústria e ele, né, trazia esse ideário de primarização da economia, ou seja, economia no setor primário e só, né? Ele deu nada de indústria, nada de manufatura, nada de fábrica, tá? E aí, o que ele vai fazer, né? O que ele vai fazer é um monte de cagada. O que vai acontecer, né? O Brasil estava numa crise ferrada, tá? O Brasil estava numa crise ferrada e ele vai pedir um grande empréstimo para a Inglaterra, o que ficou conhecido como Funding Lowen, né? Um novo empréstimo da Inglaterra, além dos que a gente já tinha pedido ao longo do século XIX, né? E esse era de 10 milhões de libras. Esse dinheiro, no fim das contas, foi queimado para baixar a inflação, né? Lembrando que inflação é a grande quantidade de moeda corrente circulando pelo país, tá? O que acaba desvalorizando a moeda e precarizando a economia. E aí, com essa inflação, ele vai acabar queimando, né? Esse papel moeda que foi arrecadado do Funding Lowen. Uma tragédia para a economia brasileira, né? A gente primeiro pede um empréstimo, a gente queima esse dinheiro para tentar resolver, mas só piora a situação, né? A gente vai ter aí uma dívida externa crescendo cada vez mais, uma crise econômica interna crescendo cada vez mais. O que ele vai fazer para tentar controlar a crise? Ele vai colocar impostos, né? Vamos colocar imposto em tudo. Então, trazendo aí a política das leis intoleráveis da Inglaterra contra os Estados Unidos, lá do século XVIII, né? Que incitou a independência dos Estados Unidos quando eles colocaram a lei do selo. Então, aqui no Brasil a gente fez isso também, só que no governo do Campo Salles a gente coloca aí um imposto sobre o selo, né? Então, o selo tinha que ser o selo que o Campo Salles estipulasse, né? E um preço fixo para pagar, né? Para poder enviar correspondências. E também o imposto sobre a aguardente. Isso aqui deixou os bebuns de plantão bem tristes, né? Pô, agora eu vou ter que pagar mais caro, né? Para a minha pinga. Bem triste ficou essa galera, né? Ele vai paralisar a emissão de moeda, né? Pensando que isso ia ajudar de alguma maneira, mas isso vai acabar trazendo alguns problemas, né? Como, por exemplo, a dificuldade do acesso ao dinheiro, principalmente por parte das camadas mais populares da sociedade, das camadas mais marginalizadas. Os salários vão diminuir. Ele vai diminuir o salário até do exército, que vai ficar um pouco triste, né? Um pouco puto com ele. Ele vai usar os recursos estaduais, das oligarquias estaduais, para suprir a crise também, como, por exemplo, dinheiro do Rio de Janeiro, dinheiro da Bahia, né? E essas oligarquias estaduais vão ficar muito boladas com o Campo Salles, tá? O Campo Salles, então, vai entrar em conflito com algumas oligarquias periféricas e a oposição ao Campo Salles vai crescer drasticamente, tá? E aí a gente vai ter também a criação da política dos governadores. A política dos governadores, ela serviu, né, para o Campo Salles como uma saída para impedir que as oligarquias periféricas crescessem em oposição a ele. Então, com a política dos governadores, ele apoiava essas oligarquias que estavam bravas com ele e, assim, ele conseguiria se manter no poder e manter esse aparato oligárquico no poder. O próximo presidente, né, que a gente vai ver, é o nosso querido Rodrigues Alves, né? E aí ele preparava, né, a situação para o próximo oligárquico não ficar por fora, não se dar mal, né, nesse contexto de São Paulo e Minas Gerais, né? Para não ter um oligárquico aí, por exemplo, do Rio de Janeiro ou do Rio Grande do Sul, tá? Outras coisas que ele fez, né, a gente teve aí a situação diplomática, né, que a gente vai resolver o conflito da Guilherme Francesa com a França, né, com o Amapá, né, ele tinha uma região do Amapá ali que era contestada pela França, né, e a gente vai ter o governo suíço mediando essa questão, o Barão do Rio Branco, né, que é um grande diplomata brasileiro, vai intermediar também e a gente vai ter o ganho de causa do Brasil, tá? Onde a gente, então, definiria que o Rio Oiapoque definiria o limite entre a Guiana Francesa e o Brasil, tá? E aí, né, com a situação diplomática estabelecida aí, isso deu alguma popularidade, tá, para o Campos Salles, o Campos Salles que com a política dos governadores conseguiu controlar as dissidências das oligarquias regionais, né, como por exemplo do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, da Bahia, né, ele vai acabar conseguindo indicar outro paulista para o governo, né, com a política dos governadores, com a popularidade crescendo em relação à conquista do Amapá, ele vai conseguir indicar outro paulista, que vai ser o Rodrigues Alves, e a gente vai ver na próxima aula, beleza? Beijão e até a próxima!